Estamos de volta pessoal com mais um episódio de Distant Worlds 2 aqui, espero que vocês estejam gostando dessa série Não se esquecem, eu acabei esquecendo de avisar isso no episódio anterior pessoal Nós estamos jogando aqui com o modo de tradução que o Galahad fez, o link está aí na descrição para quem se interessar em jogar o jogo em PT-BR, tá bom? Agora vem comigo, porque essa jogatina promete Galera, vamos lá, vamos continuar aqui Nós paramos justamente num ponto onde nós estávamos construindo aqui Uma estação de mineração para pegar aço e acolon do planeta mais próximo aqui do nosso planeta, né? Isso aqui não é tão maravilhoso, já falei para vocês, aquilo ali realmente não nos ajuda Infelizmente tivemos uma falha crítica aqui na pesquisa do segundo hiperdrive Isso aqui também é muito ruim, tá? Bem ruim mesmo, isso aqui vai nos atrapalhar E nós pessoal, achamos um sistema maravilhoso, porque nós temos bastante combustível próximo aqui, o que é muito bom Nós temos uma colônia aqui, né? Acabamos tendo um evento aqui e temos uma colônia, não sei se isso aqui é padrão dos Ticans, se for maravilhoso Mas eu não tenho certeza se é ou não Então já tem esse evento aqui, daqui a pouco eu tenho que colocar um porto espacial aí, senão a gente vai ter problemas também E nós temos aqui alguns planetas com ótimos esquemas de mineração, tá galera? Então achamos aqui grandes pontos para o start do Tican aqui, eu acho que vai dar bom essa campanha Nós só temos que gerenciar de forma até aqui responsável, eu diria, ou de forma esperta Enfim, de uma forma sábia, pronto, eu acho que essa é a palavra que eu queria De uma forma sábia aqui nós temos que gerenciar esse início, principalmente contra os piratas, tá? Vai ser isso que nós vamos fazer aqui nesse momento Vamos despausar, nós temos que esperar o tempo passar aqui Infelizmente esse hiperdrive aqui vai dar uma quebrada na gente Não foi legal Nós temos 2.2 bilhões de Ticans nesse momento Um conhecimento de 3.7% O conhecimento deles é melhor do que a raça da outra série Isso, onde nós achamos esse cara? Cara, olha isso, Carbonita, Polímero, Crystal Emeralds e Crystal Vacala Isso aqui é maravilhoso, tá? Claro que eu quero uma estação aqui, por favor, meu Deus, cara Inclusive, dado essa situação, eu quero até construir uma outra nave de construção aqui Achei que ia dar para dar uma segurada, mas eu acho que não vai dar Vamos colocar a construção V2 aqui que nós vamos precisar E nós descobrimos aqui também, nesse planeta, Brandy Sokalian Que eu não me lembro o nome em inglês agora Então, realmente não sei dizer Mas o fato é que aqui tem 50% dessa parada, que é um recurso de luxo, né? E tem feijões curcuga aqui também Cara, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom A gente tá tendo desenvolvimento de colônia aí Só a partir dessas coisas, né? Maravilhoso, galera Ok, 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 a gente tá com um gasto aqui bem alto Talvez a gente tenha que começar a taxar as nossas colônias Infelizmente, tá? Vamos voltar pra cá Vamos colocar uma taxa aqui, pessoal Pra gente começar a ter um dinheiro Porque a coisa tá feia, tá? Vamos colocar aqui em 8%, que seja E vamos, inclusive Eu quero lidar aqui essa parte financeira Acho que por enquanto tá ok É isso? Hum, eu não sei se isso vai ser o suficiente pra Pra parar ali nosso déficit Aparentemente não Estação de mineração construída finalmente, né? Talvez isso aqui agora nos ajude a ganhar uma grana Nossa primeira estação de mineração foi construída Tá? Eu espero que o setor privado agora Ele comece a justamente minerar lá naquela região, tá? Nós... Cara, o que é isso, cara? Pedra Necros Raiz Pondatia Tenho uma mínima ideia de qual que é Seria Pondatia Roots Confesso que eu não me lembro desse recurso também E nós temos aqui Dirilium Quartz Isso aqui eu lembro Ok? Tá ótimo pra gente, tá? São coisas que a gente precisa Alguns itens mais raros usam Dirilium Eu me lembro disso Pedra Necros tem muita coisa que utiliza Alguns... Não me engano, alguns escudos Coisas desse tipo É esse cara que é um recurso de luxo Então tá tudo bem a gente construir uma estação de mineração aqui também, tá? Ou seja, né? Estamos minerando praticamente todo o nosso sistema Né? Praticamente todo o nosso sistema Então isso é maravilhoso O que que nós achamos aqui? Ah, são coisas aqui ao redor dos asteroides agora, né? Ok, ok, ok São realmente coisas ao redor do asteroide agora Os asteroides não me interessam Pra ser muito sincero A gente tá ali bem negativo nesse momento Eu comecei a taxar aqui um pouquinho 8%, tá? Isso vai diminuir bastante o crescimento de população Mas eu não quero ficar tão negativo assim A nave de construção já está pronta, ok? Então já pode ir trabalhar Tá? Ela já tá indo trabalhar, inclusive Eu preciso, galera Das pesquisas, tá? Sem as pesquisas eu não faço upgrade das naves Sem fazer upgrade das naves Eu não faço o setor privado fazer novas naves E, portanto, me passar dinheiro, tá? Então tem todo esse ponto aí O setor privado nesse momento tá até fazendo uma boa grana Cara, o que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Musgo Trebuliano que dá desenvolvimento de colônia Marfim já canta que dá desenvolvimento de colônia Mais Tidereus Tá Aqui nós temos dois recursos de luxo maravilhoso E Tidereus Que por enquanto a gente não vai usar Mas Tidereus é uma coisa que você vai usar em armas Ou escudos mais pra frente Alguma coisa assim Tá, então Vamos colocar esse cara aqui também, né? Tá faltando grana Legal Tudo bem Descobrimos essa parada aqui Descobrimos essa parada aqui Enquanto tá muito ok Ah, ok, ok, ok Dá pra gente ir brincando aqui por enquanto, ó Levantamos uma grana Cara, eu queria muito não taxar, cara Eu queria muito não taxar porque 3.7 crescimento faz uma diferença aqui pra gente, tá? Isso aqui vai fazer uma diferença Eu quero não taxar Eu quero não taxar E aqui também eu não quero taxa zero, por favor É, tudo taxa zero por enquanto Todo mundo taxa zero, galera Daqui a pouco a gente rebenta tudo Por enquanto taxa zero Só vamos Só vamos Só o fato de sair aqui as estações, né? De mineração e tudo mais Nós já levantamos grana Porque o setor privado Ele teve que comprar naves no nosso porto espacial Justamente pra conseguir minerar Toda essa parada, tá? E os TICAMs são caras assim que gostam De minerar, né? Se a gente olhar aqui Vai ter vários recursos aqui Que a gente não tem Fonte, né? Muitos recursos aqui Que a gente não tem fonte ainda Por enquanto Então tem que Tem que tomar um cuidado aí nisso Ok Ele dá tanta Cara, que coisa Que sistema maravilhoso Pra ser muito sincero Será que o sistema dos Dos meus oponentes também Vieram bons assim? Detectamos alguma coisa aqui? O que foi? Ah, tem um outro recurso aqui ainda Tem mais um recurso aqui, galera E tem bônus de desenvolvimento de colônia também Tá Falando em bônus de desenvolvimento de colônia Ah, infelizmente a gente não achou mais lugar nenhum pra pesquisa, tá? Isso é ruim Não achamos mais lugar nenhum pra pesquisa Eu não quero minerar aqui, não Tem desconhecido, ok Daqui a pouco a gente descobre qual item foi Enquanto eu tenho quatro Diz que a gente tem muito pouco Kesslom aqui Pra ser muito sincero, tá? Quatro mil de Kesslom só É pouco Instalação de terraformação recuperada Conseguimos recuperar aqui a instalação E isso aqui dá o quê? Taxa de melhoria de qualidade Massa de melhoria de qualidade Taxa de reparo de danos Quatro por cento ao ano Cara, que interessante, hein? Que interessante Conseguimos recuperar aqui a instalação de terraformação Ou seja, esse planeta aqui Ele vai ficar cada vez melhor pra gente morar lá A opção aqui tá bem alta O que pode ser bem ruim Eu quero Eu vou tentar Recrutar Uma infantaria aqui Pra tentar diminuir esse grau de corrupção aqui, tá galera? Então Deixa essa Essa infantaria aí sendo recuperada, tá? Por enquanto a taxa de De crescimento aqui tá bem pequena Eu tenho um milhão ali de Tikens E tem mais Tikens chegando ali com assimilação de 57% São 51 milhões Esse 1 milhão tá vindo do meu planeta, né? Agora esse 57% tá vindo do outro lugar Cara, qual que é a taxa? Adoraria saber Ah, a qualidade ali é 31% Entendi Só que nós estamos melhorando em 4% por ano Entendi, entendi, entendi Ok Então não é dos melhores lugares pra se colonizar Mas é ok Mas é ok Mas é ok Perfeito Maravilhoso E aí, pesquisa? Cara, que demora Eu posso pagar os custos aqui Vamos pagar Vamos tentar fazer um crash aqui Pra gente recuperar o tempo aqui, galera Uma das coisas que eu quero fazer bastante Nessa jogatina Com certeza É pagar pela pesquisa, tá? Já que nós não somos exímios pesquisadores aqui Eu acho que temos que jogar dinheiro, né? Ganhar dinheiro do comércio e tudo mais E conseguir ir pagando pelas pesquisas Pra fazer o mais rápido possível, galera Esse... No caso aqui do... 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 Propulsor de hiperdrive aqui A gente já tá com demora aqui, tá? Isso aí já deveria ter sido feito Tá Depois nós podemos pesquisar justamente Cadê os reatores? Aqui Reatores A gente pode ir pro reator nível 2 Retetor daqueles dois caras ali Tá Eu vou... Eu vou esperar um pouquinho pra... Pra fazer o hiperdrive Depois que a gente fizer isso aí, galera Aí eu quero justamente Motor de mineração não Até que seria bom Mas por enquanto não Então sistema de transporte básico Nós vamos precisar Comércio daqui a pouco É o de transporte E o de recriação Perfeito Aí nós podemos ir com comércio E médico Perfeito E aí Nós podemos ir com laboratório de pesquisa Não é uma ideia E então Seria interessante começar a pensar aqui Em... Redução de corrupção na colônia Cara, isso que é maravilhoso Treinamento de oficiais Governança Eu... Cadê o wonder Que dá pesquisa? É essa aqui, né? Chance de apareção... É, pesquisa geral Mais 10% Aqui, por exemplo Por exemplo, eu zero Meu problema com pesquisa Tá, depois a gente vai pensar nisso Tem muita coisa aqui depois, né? Várias pesquisas menores aqui Pra serem feitas Coisa de contra-medida Que a gente não tem nada A gente tá pesquisando Blindagem ali Pra ter algum escudo E ainda tem as armas Que eu queria Cara, é muita pesquisa Meu Deus do céu É muita pesquisa, galera É muita pesquisa O que apareceu aqui pra gente? De mineração Lugares novos, galera Eu quero Todos os recursos Sem asteroides, por favor Não tem nada Tá zoando Sério? Tudo que era pra Pra pegar Eu já peguei Então tá bom Maravilhoso Isso faz a nossa economia girar, né? Eu não quero isso aqui Pelo amor de Deus, Hyperdrive Come on, man Alguns dias ainda Meu Deus Esse aqui é o start mais lento da minha vida Falando nisso Eu acabei não olhando, né, pessoal? Onde nós estamos? Nós estamos quase que no centro da galáxia Olha que coisa estranha Que coisa legal A gente parar pra pensar aqui Um, dois, três Quatro A gente tá Entre o quarto e o quinto setor Né, da galáxia Interessante Vou apertar aqui Pera, não é Qual que era o botão? Qual que era o botão? Ah, pronto Era Backspace Ok Tentando me lembrar aqui dos atalhos novamente, pessoal Achamos mais alguma coisa lá? Ou descobrimos o que era? Não Só sabemos que tem mais um recurso E ainda não sabemos o que é Ok? Finalmente pegamos o propulsor aqui De Hyperdrive Nível 2, tá? Então ali já começa a mudar o jogo pra gente também O que eu vou fazer, pessoal? Hora de voltar pras naves, né? Então Nas naves estatais Primeiramente Explorador Vamos atualizar esse cara E só de clicar aqui em atualizar Ele já trocou o gerador E trocando esse gerador Uh, faltou energia Tá, mas eu não vou colocar um terceiro reator, não Ah, colocar um terceiro reator aqui é loucura Não preciso de tanta tripulação assim Pior que preciso, galera Ah, que tristeza, hein? Tá, eu não vejo nada que a gente possa tirar, não, galera Talvez o modo de pesquisa A gente tem mais três sensores Tá ok Não, eu preciso do módulo também de pesquisa Não preciso Algo engano eu preciso, pessoal Ok, ok Tá, é a vida Esse cara vai ficar assim mesmo Tentando pensar aqui no que eu poderia fazer Pra diminuir o consumo de energia Mas realmente não tem, galera Salva aí, Explorador V3 Construção Vamos atualizar também Acho que vai dar na mesma, né? Vai ter problemas ali de energia do mesmo jeito A gente já sabia disso Eu posso tirar a matriz de sensor de proximidade Que talvez diminuiria um pouquinho o consumo de energia Mas, é, tanto faz Vamos deixar assim mesmo Por enquanto é isso aí Naves estatais já foi Vamos agora pras naves civis Vamos dar um atualizar aqui Ela também tá no limite de energia Só salva E a transportadora também A transportadora Cara, essa nave de transporte aqui é bem boa, tá? Ela tem duas baías de carga Mesmo assim ela vai muito bem Obrigado Daria até pra colocar uma terceira baía de carga aqui, cara Dá pra colocar uma terceira baía de carga, cara Esse cara carrega muita coisa, tá? Muita coisa E vai embora Sensacional Essa nave de transporte Ok Fazendo isso O que que acontece, pessoal? Nós já vamos ter aqui um Um ganho aqui de De dinheiro Porque toda a parte civil, né? Toda a galera ali vai tentar Refatorar Vai tentar retrofitar as naves deles Não sei se retrofite existe Contrando a colônia independente Ah, interessantíssimo, tá? Vamos negociar um acordo aqui de cara Eu Na verdade Deixa eu ver se Tratado Cancelar comércio Acordo de comércio restrito Não Eu quero Vamos enviar um Eu não tenho grana, né? Ah, deixa eu pra lá E achamos o comerciante solitário também Ah Que pena Eu adoraria aproveitar esse evento aqui Mas a gente tá sem dinheiro, galera Que tristeza Que tristeza Mas tá bom Ok Eu quero Melhorar Minha relação aqui Com esses caras, tá? O máximo possível Adoraria ter Kiadans comigo Os Kiadans Eles são maravilhosos pesquisadores Então Realmente seria ótimo, tá? Ah, que pena Eu perdi o comerciante solitário Ai, 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 ai Tudo bem Mas eu achei aqui Vodcom Menos mal Ah Não quero essa missão Para de insistir nisso, por favor Ok Agora veio o dinheiro, né? Oh no Oh no Tá Eles estão cobrando 125 créditos Para nos proteger, né? Definitivamente eu aceito Não tem Não tem um Não tem como, cara Não tem como, tá? Eu aceito esse acordo Obrigado Esperamos os pagamentos mensais, né? É Filho da mãe Pelo menos eu tô melhorando a relação com eles Tá bom Pode ser que algum dia ele pare de me cobrar Piratas Ok, ok Perfeito Tá tranquilo, né? Geralmente, tá? Essa raça aqui É uma raça que ela não gosta dos outros Então o fato dela não me odiar Já de cara É uma É uma boa, galera Pra ser muito sincero, tá? Inclusive nossa relação com eles Tá subindo por algum motivo Então nem vou reclamar Porque são os mortalens, né? Tava tentando lembrar o nome da raça Ah Opa Pesquisa aqui Bônus de pesquisa Onde é isso? Acho que é na galáxia vizinha É na galáxia vizinha Tá A gente tem pesquisa de sensores Eu poderia colocar mais uma estação de pesquisa aqui Tá em outro lugar do mundo Mas Mas é a vida Eu vou Tentar espalhar o máximo possível De estação de pesquisa aqui Que nós vamos precisar, galera Tô muito sincero Cara, falhou também Tá zoando, cara Aí tá zoando, pô Aí tá zoando Aí é sacanagem, pô Aí não dá não Aí arrebenta Sete mil Tá Faz o crash aí Porque senão a gente vai demorar Eternamente de novo Pra ter escuros Mine Station aqui Para de reclamar disso Galera, não é possível É a segunda pesquisa que falha, cara Tudo bem, a gente não é tão bom pesquisador Mas também não era pra ser tão terrível Tá Esses caras estão protegendo A gente tá melhorando as relações com eles Isso não é ruim E aqui nós estamos começando a melhorar a relação com esses caras também Isso também não é ruim, tá Assim que eu tiver uma grana Eu vou tentar melhorar a relação com eles Enviando presentes e tudo mais Por enquanto nós estamos negativos de dinheiro É a vida Tá É a vida E por enquanto também eu não estou cobrando taxa Aqui a gente já tá com quase 3 bilhões aqui de população Então isso também é bom pra gente O diâmetro desse lugar aqui é 4 milhões e meio Tá Eu não quero Achamos um espião Ok Eu poderia treinar eles contra os piratas, né Vamos ver É Eu poderia treinar eles contra os piratas Porque eu acho que é meio perigoso Os caras são muito ruins Meu Deus do céu Deixa eu ir pra lá Deixa eu ver esse outro Contra os piratas Mesma coisa Ai, ai, ai Contra inteligência mesmo Atribui missão e deixa eles aí Os caras são muito ruins, galera Muito ruins São muito ruins de espionagem Vamos ter os defletores de energia Muito bom Isso aqui também vai mudar o jogo pra gente Ok Defletores Quero eu esperar a blindagem Porque eu sempre gosto de colocar a blindagem junto com os defletores, né Eu acho que a resposta é sim, galera Eu quero esperar Agora o problema é Vou eu aguentar Ficando tão negativo assim Uma boa coisa e ficar negativo Não Não quero fazer isso E ok Fizemos a nossa pesquisa de defletor Deixa eu esperar essa blindagem aqui acontecer, pessoal Ok, pessoal Nossa blindagem aqui Ela terminou, tá Esse cara aqui Eu vou trocar Eu quero o reator primeiro Depois dos defletores avançados Esse é melhor pra gente É o seguinte O que nós vamos fazer aqui, pessoal É o seguinte Primeiramente Aqui em Urd Barrener Eu quero trocar o nome Aqui vai ser o Acalandia Isso aqui é muito importante a gente fazer, tá É por isso que o nosso jogo não tá andando É porque nós não temos o Acalandia Agora temos o Acalandia Nosso jogo vai mudar E com os nossos refletores Que isso? Ah, construiu o porto lá, né Não, por enquanto eu não quero Vamos justamente melhorar aqui Na verdade, agora eu tenho que melhorar tudo, galera Vamos começar pelas naves estatais aqui Que é a nave de construção Vamos atualizar ela O que eu gostaria de fazer aqui nela, pessoal Eu gostaria justamente de colocar Um esquema de escudo E outro esquema de armadura, tá Mas qual que é o problema aqui? O problema é que ela ficou Ela ficou O tamanho dela, né Passou aqui O que a gente pode colocar Então, agora nós temos que tirar alguma coisa E salvo engano O que eu costumo tirar dela É o sensor de proximidade Mais uma célula de combustível Pronto É exatamente isso Olha só Então, isso aqui Vai conseguir lidar Com que a nossa nave Tenha escudo e armadura E ainda Consiga se mover Pra lá e pra cá Tá? Então, ok Nossa nave de construção Ela tá feita Vamos com a nave de exploração também Bem importante a gente brincar com ela aqui A nave de exploração, pessoal Ela vai ser um problema Mas vamos lá Nós queremos justamente Colocar uma armadura padrão nela E vamos colocar também Um girador de escudo Às vezes eu coloco Dois giradores de escudo nela Somente E tá ótimo, sabe Mas isso aqui Eu acho que Is the way to go Por enquanto Na real Ela tem um espaço Para os dois escudos Se alguém vier com arma cinética Arrebenta a nossa nave de exploração Mas eu acho que eu prefiro assim Pra não ter que ficar voltando Pra reparar Ok Eu gosto Então vamos Perfeito Tá aí Vamos agora nas naves Civis, pessoal Temos a mineradora Nave mineradora aqui E ela só vai ter Um escudo Mesmo Ela não tem espaço Para mais nada Por enquanto Se vocês repararem Sempre a produção de energia É um problema E no caso da nave mineradora Ela inclusive Passou um pouquinho Aqui o tamanho dela Vamos ver o que dá Para tirar, pessoal Dá para tirar A matriz de sensor Eu acho Que é a melhor escolha Para se tirar Na real Vamos tirar ela aqui Perfeito Vamos salvar E agora Vamos na transportadora E na transportadora Nós vamos fazer a mesma coisa Vamos colocar simplesmente Um escudo aqui E ela ainda Cara Essa nave de transporte É insana Ela tem tudo E mesmo assim Ela está aí De boa Insana Ok E agora, pessoal Eu vou fazer uma coisa Que é mais demorada aqui Que é começar A trocar as bases Me dá um segundo Beleza, pessoal Fiz a atualização De tudo aqui A única coisa Que eu não atualizei Foi a nossa nave militar Porque, sinceramente Não vai fazer diferença A nossa nave militar Não vai fazer diferença Então, eu acho Que isso aqui Vai dar um fluxo De dinheiro para a gente Eu estou melhorando O nosso reator de fissão Finalmente Isso aqui vai render Outro upgrade Mas vai valer a pena Nosso reator é muito ruim Em vários lugares Eu tive que colocar Dois reatores Porque um só Não aguenta Então, isso aqui É o que vai Dar um Um salve Aqui Na nossa Na nossa economia Por enquanto Vamos lá, pessoal Tem locais aqui De mineração Aqui eu já mandei Achei mais um lugar Aqui de combustível Isso aqui é super importante A gente pegar Esses outros Por enquanto Eu não quero Tem esse lugar aqui Que tem polímero E tem carbonita Eu não me lembro Se a gente está pegando Polímero em algum lugar Eu acho que no nosso planeta A gente tem, né? Polímero Pera Fiquei na dúvida agora Polímero Eu quero Como é que eu vou Conseguir olhar Ah Aqui, polímero Tá Eu tenho uma fonte Já De polímero Contribui missão O que que está rolando? Grade aid Isso aqui Tá Eu acho que eu não quero Por enquanto Tem dois bônus Envolvimento Felicidade colônia Mais planta murium Tá É um recurso de luxo Mas Só por um recurso de luxo Eu meio que não quero não Uma estação Para um recurso, galera E Que não está sendo minerado Aí com tanta É que tudo bem Que traz felicidade, né? Felicidade sempre é um É um ponto muito Importante Da gente Ter Mas por enquanto Não A gente está muito negativo O ruim de estar negativo É que a gente não consegue Melhorar nossas naves, tá? Não consigo mandar elas Fazer um retrofit Aqui, ó Ah Por algum motivo Eu consegui Então Tá bom Estou negativo Mas eu consigo Ficar mais negativo ainda Tá bom Ok Entendi Qual que é a desvantagem Então de ficar negativo mesmo? Eu não consigo construir Tá, galera Isso eu sei A gente não consegue Construir coisas novas Tá vendo? A gente não consegue Ah Ok Recuso isso aí Deixa Esse cara Chegar Por enquanto Nós estamos com 48 felicidade 3.9% aqui De crescimento Na nossa colônia Lembrando que aqui Tem 4 bilhões e meio No máximo, né? Então vou tentar Deixar isso aqui Aumentar um pouco mais Depois a gente vai começar A de fato A taxar a galera Aqui, né? A gente já tá com 32% de corrupção Isso é muita coisa Eu tenho um general Tenho um espião Tenho algumas coisas aqui Mas não tenho tropas Cara, eu Adoraria recrutar uma tropa Aqui, não consigo That's not good Não quero Não quero melhorar Esse negócio Pelo amor de Deus Para de me falar isso O que a gente achou? Hum Argônio E Caslon A gente já tem Uma base de geração Aqui, né? Tá ok Ah, achamos mais um recurso Tá, entendi Entendi Entendi, entendi Capitei vossa mensagem 30% Oficial nuclear Ele em 42 49 Cara, tá Tá bom não, né? Vamos tentar Negociar um acordo Aqui Por enquanto A gente não consegue Negociar nada Ele não gosta muito Da gente A gente não consegue Mandar dinheiro Para esses caras E aí? Coisas boas acontecendo E temos aqui também Esse cara Negociar um acordo Bem, não conseguimos Fazer nada Yay Maravilha, galera Só coisa boa acontecendo Ficar negativo É uma beleza Dá para fazer muita coisa Como vocês podem ver Ok, ok Não quero Tá Eu achei que com esse upgrade Realmente a economia Ia dar uma guinada Aqui, pessoal Mas me enganei, hein? Deixa eu ver como é que está Aqui o setor Cara, o setor privado Ele está fazendo uma grana 63 mil, né? E nós estamos super negativos Ok, ok, ok Ah, o que é isso? Tá Essa missão aqui é interessante Aqui eu tenho um caçote E tenho Cervejaria de Carion Que me dá 5% de desenvolvimento de colônia E 1% de felicidade Pode atribuir missão lá Tá Estou atribuindo missões Mas isso está acontecendo Pior que estão, galera As estações estão sendo construídas Mesmo a gente devendo mais do que Do que o Brasil aqui, quase Ok, ok O que nós descobrimos aqui a mais? Não Descobrimos que tem mais um Ok O que que tem aqui? Aqui nós temos Cristal de Merus E mais algum outro recurso Tá Ok Perfeito O que que tem aqui? Aqui tem Kripton e Argônio Realmente não vale a pena Aqui eu tenho Ossália Também não vale a pena Porcentagem muito pequena Estou esperando aqui A gente chegar pelo menos em 3,5 Pra gente começar a taxar Esse planeta aqui, galera É a minha esperança, tá? Então chegar aqui em 3,5 A gente começa a taxar esse cara Detectamos mais algum recurso aqui Sinceramente é um lugar horrível Não faz diferença Missão aqui? Não Bem que é felicidade Mas não Basicamente felicidade Vai permitir taxar mais Vai permitir crescimento Coisas desse tipo, tá? Esperando chegar aqui em 3,5 E nosso reator de fissão ali Tá quase, né? Maravilhoso, na real Maravilhoso, galera Voltou alguns dias ali 128 dias Tá indo, né? Tá indo Devagar e sempre Chegamos em 3 milhões Aqui tá Ah, não 3,5 milhões no total, né? Não, não, não Quero só nesse planeta aqui 3,5 milhões, por favor 3,5 bilhões Melhor dizendo Acho que a gente vai Completar isso aqui primeiro Antes de chegar em 3,5 milhões É verdade, olha lá Que isso? Aqui eu tenho cristal calisiano Caseano, na verdade E temos com charódulos Ok, isso aqui vale a pena Contribui a missão aí O que eu tenho aqui? Descoberta 5% em cenário Muito bom 5% em cenário E temos desenvolvimento de colônia Também Ok, ok, ok Tranquilo Fizemos o reator E dispensa isso aqui Legal Agora então, pessoal Com o reator Vale a pena de novo Passar nas naves Fazendo a atualização delas Para os reator Porque o reator de fissão Ele vai produzir Nesse caso aqui A quantidade de energia Que a gente precisa Por hiperdrive De exploração O que é Para o minerador Na real Pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera Parou tudo Deixa eu ver no reator O que muda desse reator para o outro Deixa eu olhar aqui Me dá um segundo, galera Tá, vamos lá Esse reator aqui O reator espacial básico Ele tem 59 de saída Por segundo de energia Esse reator aqui tem 62 Esse reator aqui Ele tem uma taxa de conversão De combustível por energia De 2.3 por mil Esse aqui é de 1.9 por mil Então esse cara aqui Ele consome menos E produz mais Tá, basicamente Então sim Faz muito sentido Que a gente repasse aqui de novo Atualizando esses caras Nesse caso Dessa nave aqui A atualização Não me permite Trocar nada Mas tá ok Não tem problema Inclusive É a nave de mineração, né Exato Minerador tá aí Vamos na nave de transporte aqui A gente vai atualizar também Agora a energia Que a gente tá produzindo lá Ela é o suficiente Tá ótimo Nave de construção Energia que a gente tá produzindo Também é o suficiente Tá ótimo Explorador Energia que a gente tá Produzindo também É o suficiente E provavelmente Ele aumentou a distância Que ele consegue ir A estação de mineração Tá Talvez a gente consiga Cortar um dos reatores Eu tô com dois reatores aqui Uh, quase Quase Quase, galera Quase consigo Quase consigo Agora A questão é Quero eu Cortar Talvez não Tá Talvez não Talvez a gente Deixe esse reator aí Pra que Essa estação Realmente consiga Se proteger Tá Acho que isso tá ok Ok Ah, você não interessa Research Station Essa aqui dá pra gente cortar um reator Tranquilão Pronto Muito bom E o porto espacial Que também é um cara Super importante pra gente Também dá pra cortar um reator Um Ai Por muito pouco Por muito pouco Tá Quero eu cortar do porto espacial Cara, eu vou cortar Vou cortar porque corta custo Vou cortar porque corta custo, galera É isso Aqui em Macalândia Temos 3 milhões e meio O que significa que a gente pode começar a taxar Mas, galera Nós vamos começar a taxar esses caras No próximo episódio, tá Espero que tenham gostado A gente tá evoluindo na nossa campanha Ainda não perdemos É o segundo episódio Ainda não perdemos Então, já quase um recorde aqui, certo? Mas, pra gente ter vocês comigo Um abraço do ar E até a próxima Tchau, tchau